Bebi na bunda vai mulher, rebolando pro bandido, mas fazendo maceteen, cabruceta brusada, babblingo, na bunda fatame mulher, e a rapaz que andou você te medi, очь планeta brusada, cabruceta brusada, babblingo, na bunda fata mulher, till bunda fatame mulher, e a rapaz que andou você te medi, cabruceta brusada, babblingo, no adorante, Abertura 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 E aí Oh, 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 oh Let's go Oh, 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 oh Oh, 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 oh